Na tarde desta terça-feira, representantes de organizações religiosas se reuniram na Assembleia Legislativa com a deputada estadual Angela Agda Portela para acertar detalhes da programação da Marcha para Jesus e as comemorações do Dia Estadual da Juventude, que acontecerão no mês de setembro. Representantes da Ordem dos Ministérios Evangelicos de Roraima, Ordem dos Ministérios Evangelicos do Brasil e Exterior e outras organizações religiosas se reuniram com a autora do projeto que institui o Dia Estadual da Juventude, deputada Angela Agda Portela, para discutir ideias e formas de apoio para as comemorações de setembro. Segundo o presidente da OMEB, tudo será em prol da família roraimense. A população vai esperar, eu creio que tudo de melhor, porque o que está sendo programado, você falou, a Marcha para Jesus, que é um dos eventos muito especial que a gente está preparando e programando com todo o carinho, com todo o cuidado e para que a população possa participar desse grande evento em Boa Vista que é a Marcha para Jesus. O presidente da OMEB, apóstolo Elton Souza, ressalta que esta parceria das instituições religiosas e a Assembleia Legislativa está rendendo bons frutos. Nós estamos muito gratos, em primeiro lugar a Deus e também a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima que abre as suas portas para as instituições, independente do seu credo religioso, sempre na tentativa de, com isso, gerar ações, atitudes que venham, na verdade, trazer assim um entendimento, luz das pessoas neste momento difícil, neste momento de crise, e neste momento, onde estamos trabalhando o Setembro Amarelo, que vai nos proporcionar a oportunidade de combater juntos essa questão tão relevante, preocupante, que é a questão do suicídio no Estado de Roraima. O Dia Estadual da Juventude será comemorado em 22 de setembro e a Marcha para Jesus no dia 24. Tudo fará parte da programação da campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo prevenir o suicídio e ressaltar a valorização da vida. E a Assembleia Legislativa de Roraima prestará apoio. A Assembleia Legislativa tem esse intuito de trazer a população para que esteja mais próxima do Legislativo e sim valorizar, dar apoio e estar nessa interação com a população. E o próprio dia 24 de setembro, que também é a Marcha para Jesus, a equipe de pastores que representa, a Omer, a Omeb, vieram pedir o apoio, o presidente já se colocou à disposição, a Assembleia Legislativa vai estar participando ativamente da Marcha para Jesus. Quer dizer, é dando valor a essas iniciativas que são de cunho cristão, mas que fazem a diferença no controle da nossa sociedade. De fato, a juventude cristã tem feito através das igrejas, através das células, através das reuniões, das pastorais, através da própria igreja. Então, é mostrar que, de fato, a juventude cristã tem um diferencial. E quando a juventude cristã encontra com Cristo, com certeza a vida dela é muito melhor. Então, a gente agradece à Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente, Gelson Renier, a deputada Angela Agda, por ter idealizado a Lei 1070, porque dessa forma nós vamos poder desmistificar que vale a pena ser jovem, claro, e ser cristão.